Tentar se basear nisso daí Quê? Olha lá Retire? É, depois que nós sai do Chororô Fala que na Dinamarca o Chororô é ofensivo Aposenta, ele falou? É Pra encher o saco tem um monte, mas a galera que assiste aí Eu sei que curte o nosso trabalho Você barely made it all Freeze! There's no escape! Dammit, no ammo Stay there, I say Surrender This time, luck isn't on your side Hmm, let's check it out Shit! What the hell is that? Oh crap! You missed, motherfu- What the fuck is going on? Wow This must be my lucky day The link is in the description box Nossa, foi jogo jogadíssimo Com match point, fury e tudo, hein? É? Amanhã 11h45, velho Da manhã, horário do Brasil Pode ser bom Pode ser bom Ó, vamos lá Agora a Fúria tem que, mano, controlar Que tá com mais ponto, né? E esse round tem que ser o ganho ou guarda Já tá num 4x5 Vamos ver a reação que a Fúria vai tomar E é isso mesmo Parece que vai indo 2 pra B Eles vão arriscar e bater dentro, né? E desencanar um pouquinho da A Vamos ver Ó, a gente fez essa jogada, né? No Ontem Esse avanço aí do Tchelo Kufalen pelo Bombe B Toma 4x5 Nossa! Ele acertou o iceberg? Caraca Não, o iceberg tá lá fora, pô Apareceu, né? Apareceu, pô O iceberg tá lá A não ser que o tiro passou o mapa inteiro Guardou Ganhou guarda 4x3 Boa plantada Guardou Não quer isso Realidade aumentada ali, é isso? É Tem uma C4, realidade aumentada Ai, 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 ai Vai perder as armas, velho Ai, 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 ai Lá vem ele, velho Iceberg Ele é gelado Olha Iceberg, velho Ai, 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 velho É, o FURIA entregou a Ice Round aqui, né? Entregou Entregou Fala com alguém batendo a rampa ali O resto tava fora É, tem que, tinha que ter guardado arma, né? O Iceberg, cara, você viu que ele comemorou bastante, ele sabe da importância de ter tirado essas armas, mas a gente tem a condição de vitória com a K do Cacerato Então é É tentar se basear nisso daí O que? Olha lá Olha lá Retire? É, depois que nós sai do Chororô, fala que na Dinamarca o Chororô é ofensivo Aposenta, ele falou? É Porra, aí, hein? Caramba, porra Aí, velho 11x8, a competição é dura, velho A competição é dura Olha lá, ó E o cara com o... Você viu? Ele tava com a joia na mão ali, ainda apontando Ninguém vai macetar minha joia, né? Já viram dois caras atirando na A Por que que eles vão na A? 48 segundos? Acho que os caras fizeram um fakezinho, o som fora só É Pô, o Choror é main, é main missile, né? Essa posiçãozinha aí, ele não gosta de cair, ô Tá Se for B é nosso, e se for A tem dois Tem dois, velho Vai ter dois, parece que é A Então é isso, é isso Ele não... Beleza Beleza Não morre Ai Agueta, fecha Ué Meu Deus Vai por onde? Tinha um kit? Aonde o kit? Não, tô perguntando Ah, não... 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 Não sei Ué Ué, qual a boa? Qual é a boa aqui? É pegada pra ir vazar Kit, 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 olha o kit, olha o kit, olha o kit do Bob, porra, é nosso, é nosso Que coisa linda Que coisa linda, pô Que loucura Que loucura Que loucura isso aqui, chupa Ai, que beleza Cê chamou, Tigrão Que beleza Bela pedida Aprende aí, chat Olha como pede aí, porra Lindo round Lindo round, pô Os caras estavam no kit kit, talha Mano, perfeito, perfeito Caramba Isso é um round de Counter Strike Que coisa bonita, velho Que beleza O que foi isso, velho Ganhamos, aqui ganhamos, pô Não é possível Sado, nesse campeonato A gente foi eliminado dos dois times no mesmo dia No primeiro dia, pô Furi MBR foi eliminado no primeiro dia Acabou o campeonato em um dia pra nós Isso é verdade Ah, eles tiveram que criar essa Ressurrection Stage pra nós Pro Brasil E olha aí, ó No que deu 4x4 Ai, ai, ai Yuri Consegue 3x3 É só 17 segundos 17 segundos Vamos segurar Fallen Ele só viu Tem jogo Toma Pega essa aqui Fallen Legal, olha o presente Acha pra ele, professor Eles já sabem até Eles já sabem Ué, por que ele tá aí flechando bomb Ah, eles não sabem mais Ele barulhou Ele barulhou Ele barulhou Vamos falar com o Fallen rapidinhos Vamos Vamos falar com o Fallen rapidinhos Vamos, vamos Professor, Fallenzão Para, paguei o teu copo Fallenzão Grita de mim Fallenzão F Alô, Gal Alô, tamo aqui Tamo, tamo Tamo aqui, ó E primeiro Falei que ia ficar mais suado, né E aí, jogão Jogaço E o Tchela ali E se ele não ganha aquele 1x2 A gente tava quebrado no último, né Alô, nós legal, hein Quem que falou Que deu pra ver que na tela dele Ele, tipo, confirmou onde tava Eu tava explicando pra ele Que se pagava pra ele ganhar no final Ele tava pensando em guardar minha alp E eu falei, ó, dá pra você ganhar no final Os caras não vão botar fé E tem um defuso na esquerda do silo Onde ele morreu Era o único defuso do round A gente já tinha mentalizado ali Na compra, né E deu certinho, né Aí eu falei pra ele Agora, Chelo Aí ele foi cacetoso É que a gente tava muito triste aqui Porque o próximo round A gente tava muito quebrado Ia ter uma arma Tava duro Mas aí a gente ficou tranquilo E conseguiu avançar É, tranquilo Não ficou em momento nenhum, né O negócio foi pegado A gente não jogou muito bem Eu não joguei muito bem também Certo período de CT ali Os caras estavam pegando algumas Entras na porta também A gente também pegou muitas, né Então é, vai e vem, né Não dá pra só ficar feliz Com as que pega E não aceitar as que toma, né Então os caras também acertaram Algumas kills na porta E aí eu tava tentando Trazer algum impacto de WP ali Buscando as agressões Tava mais complicando tudo Porque é outra coisa E depois a gente deu uma Mudada no estilo da defesa e tal E a gente encaixou um pouco melhor Dois times de TR ali, né Jogando bem ali Foi mais TR os pontos Foi, acho que esses dois times Jogaram melhor de TR Do que de CT nesse jogo Com certeza E acho que a gente forçou Um pouquinho de CT Acho que foram as aberturas Da porta e as forçadas De tentar fazer alguma coisa E eles estarem acertando as calls Ou pegando as kills E já facilitar o round pra eles, né Eu ia comentar sobre isso Porque o CT Ele foi legal No OT Foi legal pra caramba Mas em geral O TR tem sido Bastante forte, né É, o TR Tem funcionado, né O que a gente propõe pra jogar Já faz algum tempo já Até mesmo com o Kai No último campeonato Na própria época do Arte também A gente tinha um TR muito forte Com as ideias do Arte E a gente ia mesclando Algumas das minhas ideias Usando muito dos troca-paste do Arte Então a gente meio que misturava E sempre teve um TR muito bacana E o CT Ele envolve outras coisas, né O TR você tá ditando mais o pace Você tá controlando como você quer jogar Você tá escolhendo um pouco mais as brigas Salvo exceção De um time muito agressivo Do outro lado Tá contestando algumas áreas E de CT É um pouco de outros atributos Que você precisa pra ter um CT bom, né Você precisa acertar alguns times Você precisa cuidar bem das granadas Escolher onde avançar com qualidade Não aceitar tudo também passivo Porque senão Se os caras jogarem super passivo contra a gente A gente meio que vai encontrando o caminho, né Então depende um pouco do estilo do time que a gente joga Mas a gente vai tá trabalhando pra melhorar o CT E o CT passa muito também por um bom WP Acho que um bom WP incomoda muito o CT É uma coisa que eu tenho tentado melhorar no meu jogo Pra tentar impactar desse modo Mas principalmente começo de time assim Ainda quando eu tô jogando meu jogo de CT Eu ainda preciso ficar olhando muito o macro, né Ajudando muito Garantindo que alguém rodou Acertando, perguntando algumas coisas Então meu foco às vezes não consegue estar 100% Só no meu jogo, né Mirage, por exemplo Foi um jogo que eu tentei focar só no meu jogo E pode ver que não foi um CT muito legal também Então eu preciso achar esse balanço Mas quanto mais a gente treinar Quanto mais as campeonatas a gente jogar Eu acho que mais isso vai ficar natural pra todo mundo A gente vai falando na mesma página Com um jogador novo E aí fica mais fácil de eu focar só no meu game Mas no CS2 a WP também tá um tatão assim, né Por exemplo, na Spirit é mais o Donkey Que é o rifle Tá rolando também mais dependência do rifle do que do a W Cara, eu diria que comparado com o CSGO Acho que deu uma equilibrada mesmo Os rifles conseguem fazer um estrago legal Comparado com o que os Alps faziam antes Tá um pouco mais parelho Mas o Alp ainda assim faz muita diferença O Alp tem muito impacto no Mind Games também Onde é que você pode ir sem gastar granada Onde você não pode ir Aquele kill que o cara pega e foge, né Então tem várias coisas que o Alp ainda impacta Mas os rifles tem que encontrar as condições de ganhar jogos Aqui mesmo a gente teve vários jogos aqui Com os meninos jogando super bem Agora maratona hoje, né MD1 descansa uma hora Outro MD1 Se preparar Demongos M80 ou Demongos? É, acredito que a Demongos vai vencer Mas é melhor de um A M80 pode surpreender, pode vencer Então tem mais um jogo aí valendo a vaga Continuar trabalhando com os meninos aqui Assistindo a partida dos caras Assim que a gente souber quem é o adversário Quem é o mapa E torcer pra vocês continuarem Torcendo pra gente aqui Que a gente tá dando o máximo que a gente pode Torcendo pra ser M80, fale Com todo respeito M80 é melhor A Mongos tá chatinha, né Faz um tempo que a gente não pega ele Eu também, eu também tô torcendo Mas não tem essa, pô Sair agora ou sair nas quartzes, semifinal, final Tem que passar pelos caras A gente não pode ter essa cabeça A gente como competidor Quem cair na roda tem que dançar Mas não tem outro jeito Não, eu gosto desse discurso Mas eu como tô torcendo Eu posso torcer Eu quero M80 É, o torcedor é isso E agora parece que vai rolar Agora parece, fale que Vai ter anti-doping Anti-doping? Isso, vai ter anti-doping Não tô sabendo, vai É, tem anti-doping Não fez anti-doping ainda Você usou a brava hoje ou não? Ah, o Valenzão No curto eu tô comendo Já perdi 3 kills Em duas semanas Eu tô no foco Perder peso é coisa de usar brava, hein Eu já saí do 97 pro 94 na raça E vou descer mais Eu tô no foco Eu não sei quem que foi escolhido aí pro anti-doping Se bobear é você, viu Ah, então tu não foi ainda Por a gente perguntar como é que é o anti-doping Não, não rolou nenhum anti-doping ainda Eu acho que agora chamaram o Yuri É porque é só quem ganha também, né? É, acho que o Yuri tá destruindo muito O cara chamaram ele Ontem não teve Não, mas é pô Porque agora É, só quem ganha Ganharam mais cedo também, pô Então, mas é o segundo jogo Esse agora foi É, vamos ver Foi o Yuri lá, foi anti-doping Agora Eu já fiz esses anti-doping na época de SL Tinha bastante anti-doping E era quando a gente chegava na semifinais Eu sempre tinha alguém que Eu e ela já fui pegar algumas vezes no doping De fazer o exame Ah, tá Que só se o hambúrguer fosse flagrar ali Porque o resto Tô tomando nada Tá aí, humilde Humilde Ah, bom, ah, bom Fica aí Exemplo profissional e pessoal Exemplo de tudo No jogo, fora dele Valeu, Falizão Boa sorte E estaremos aqui hoje É isso aí Beijo, família Letícia Meus irmãos Marcelo, Thiago, Felipe Minha mãe Em Quênia Beijo pra vocês E quem tá F Bartô F Bartô E quem tá torcendo aí Continue me mandando energia positiva Mensagem aí na rede social dos meninos Porque a gente pra encher o saco Tem um monte Mas a galera que assiste aí Eu sei que curte o nosso trabalho Às vezes não fala muito, né Então é legal Dar um salve também aqui Porque o pessoal gosta da energia Tamo junto Salve pro Bartô também Bartôzinho, lógico Valeu Inclusive a senha do YouTube do Fala É Bartô 2024, viu Nessa época de Ilan Um ponto Tchau